Você quer um diploma? Mas não qualquer diploma. Mas antes você precisa trabalhar, se deslocar, estudar. Pra isso você precisa de alguém que se preocupe com o seu cérebro, não com o seu bolso. Mas antes, respire. Ok, você precisa de um lugar com tradição, qualidade, que pode garantir emprego, com aulas práticas, laboratórios, romance. Eu disse romance? Tudo bem, mas antes você precisa querer mais da vida. Mais, um pouco mais. Ah, agora tá bom. Mas antes? Bom, antes você precisa fazer a inscrição. FMIU. Mais que um diploma. Uma escolha de vida. FMIU. Mais que um diploma.